Olá pessoal, hoje temos aqui connosco novamente a Diana que nos vai ajudar, ou nos vai facilitar esta viagem a América do Sul fora ao sabor do vento basicamente temos aqui este seu livro que a sua irmã muito querida lhe fez e então nós vamos apanhar uma paz na outra à sorte e a Diana vai discorrer sobre aquilo que mais lhe ocorrer fiquem por aí Eu sei que tu não curtes repetir cenas, mas é assim, é a minha defesa eu abri esta página à sorte e eu para cá sei o que é e não tem muito a ver com viagem, é mais um preémbulo e não tens de alongar muito tempo Ah, certo, sim, sim, sim então isso foi, eu decidi fazer esta viagem e agarrei em todas as coisas que eu tinha em casa que não precisava e pratiquei o desapego fui para a Feira da Ladra, comprei uma licença, custou-me 4 euros tive 10 horas na Feira da Ladra chamei os meus amigos todos para irem lá se foram lá, era a minha despedida em vez de fazer tipo um jantar, despedida ou assim era a minha despedida malta, se quiserem dizer adeus, venham à Feira da Ladra comprem-me qualquer coisa, deem-me um beijinho e pronto, e eu fiz 350 euros que foi exatamente o preço do bilhete de ida Lisboa-Buenos Aires Alright e então, para a nossa próxima primeira ronda será isto aqui se for algo que tu já, acerca do qual já falaste no episódio anterior sim, mas esse sítio, olha, isso é na Colômbia isso é no Val Cocora que é em Salento e é o sítio onde tem as palmeiras mais altas do mundo foram 5 horas num trekking, até lá eu fiz muito trekking na América do Sul principalmente nos últimos 4 meses cheguei com uns gêmeos assim agora, entretanto, já foram à vida deles mas esse sítio foi lindo foram assim, tipo, 4 ou 5 horas de caminho ou mais mais, mais e eu comecei a fazer essa viagem de direta portanto, eu fiz uma viagem noturna de autocarro ia apanhar um autocarro o autocarro não veio já eram 2 da manhã estava parada na estrada à espera do autocarro disseram-me que esse autocarro já não passava era um horário antigo que eu tinha visto depois entrei num autocarro que me deixou, tipo, às 4 da manhã numa outra paragem e tinha que apanhar outro e outro portanto, foi a noite toda de autocarro em autocarro e cheguei às 7 da manhã ao hostel aí nesse sítio em Valcocora cheguei às 7 da manhã e eles estavam a dizer olha, estamos a preparar agora um trekking vamos sair agora às 7 e meia queres vir? e eu podre não tinha dormido nada estava super cansada mas eu pensei, bora tipo, eu vim cá para ver as palmeiras eles vão sair agora é um sinal porque depois isto quando viajas sozinho acontecem muito estas coincidências que eu aceitava sempre como são sinais vou seguir e então larguei a mochila beber água comer qualquer coisa rápida e fui e fui com o pessoal então foram 5 ou 6 horas até chegar ao topo e encontrar estas palmeiras gigantes e era assim uma vista maravilhosa e depois acho que há uma fotografia aí mais à frente onde se vê melhor as palmeiras essas fotografias são do trekking exato e estas são as palmeiras e depois ali aquela fotografia no cantinho onde se vê muito verde depois desci tudo a rebolar qual criança louca porque entretanto a minha sanidade tinha ido à vida e ficaste com um bocado com o cérebro em escalho sim foi tão bom foi tão foi muito libertador também sabes que aqui nestas já se vê um bocadinho alguma beleza destas palmeiras mas na outra estava a pensar nesta caminhar não sei quantas horas para ver isto são os paus não olha eu estou ali em baixo portanto consegues ver a minha dimensão da palmeira eu estou ali em baixo onde está precisamente a tapar o teu dedo neste momento são palmeiras são lindas e aí diz a altitude a que estamos vê lá se consegues ler a amarelo ou não apanha não diz pronto era muito alto a montanha qualquer cena ok Cuba já falámos de Cuba já falámos de Cuba passamos ah isto por acaso se vocês tiverem curiosidade de ver eu tenho um vídeo quando estava a viajar eu andava sempre a arranjar formas de não voltar para Portugal coisa que os meus pais não gostaram muito e então quando estava na Colômbia isto é na Colômbia em Santa Marta em Tairona lá para o Norte numa aldeia muito pequenina que se chama Palomino e em Palomino eu descobri que estava a acontecer andava sempre à procura de concursos de viagens tipo aquelas coisas agora não me lembro do nome mas pronto tu és cursos ou concursos? concursos talvez tenha dito cursos mas é porque concursos de viagens? sim concorre porque tens o melhor emprego do mundo que é andares a viajar pagam-te para tal não sei o quê e encontrei um concurso que era promovido por uma uma companhia aérea e tu tinhas que contar uma história de uma viagem tinhas que ser guia turística guia turístico numa cidade pronto na tua cidade e fazer um vídeo de dois minutos e enviar e eu descobri isso quando estava em Palomino que era um sítio para onde eu ia ficar três dias e acabei por ficar mais de uma semana porque eu durei o sítio e então pensei olha não estou na minha cidade mas vou fazer um vídeo tipo guia turística aqui em Palomino e concorri e estava convencida que ia ganhar o vídeo está na net se vocês escreverem no Youtube Diana Nicolau Palomino Palomino exatamente como se lê encontram o vídeo são dois minutos eu na altura isso foi na Colômbia eu estava a viajar com este meu amigo de Uruguai que eu conheci no Uruguai este aqui precisamente esse aí não esses são os Kogis que é uma que é um são os indígenas aquilo é uma aldeia indígena onde pessoas como nós turistas e habitantes de Palomino e indígenas convivem todos juntos eles não falam espanhol falam a língua deles vestem-se assim todos de branco porque os fatos deles são feitos do algodão eles vivem com vendendo os flores do algodão e esses trajes e o linho e tudo e por exemplo e essa experiência aí nessa boia tipo aquapark foi uma cena incrível que descia o rio durante 3 horas lançaram-me num sítio e depois é tubinho sim é tubinho exatamente passado 3 horas apanharam-me lá em baixo essa sou eu aquela cena não consigo o Pedro tem um problema que não consegue reconhecer ele acha que estas pessoas nas fotografias não sou eu não eu sei que é provável mas eu tenho problema com caras mesmo e aqui realmente não parece pá fiz tubinho uma vez no Laos e há um bocado estávamos a falar sobre histórias que saem de carteira essa é uma delas e pá tipo porque acabei preso e foi uma história que é suportíssima e quando eu cheguei contei uma vez porque aquilo vai tipo vai do primeiro contas por desabafo depois percebes que o pessoal até acha uma piada aquilo e pá e sei lá a tua parte mais egocêntrica ou seja o que for sente que te dão atenção porque tu contares aquilo então e depois tu melhoras a história não acrescentando nada mas percebendo o que é que funciona e pá e tu como atriz vais saber isso melhor que muita gente e já mas depois acabou por sair de história por sair de carteira isso porque qual é mas te contas tudo ainda não que eu vá pedir agora para contar-te alguma das histórias das quais estás mais habituada a contar sim, não eu tenho as histórias assim eu acho que as mais acho que eu tenho melhor preparadas não é? porque depois tu vais preparando as histórias era isso que estavas a dizer não acrescentas nada mas podes enfatizar ali uma cena ou às vezes já tens vozes para as personagens que entram na tua história estás a ver? eu não mas eu já vi que tu sim eu tenho eu tenho porque eu adoro contar histórias e tipo fico horas a contar histórias se for preciso eu antes na minha casa agora já tirei mas tinha assim as paredes cheias de fotografias e as pessoas que lá vão dizer conta esta e agora conta aquela e tenho amigos meus com quem eu estou e que estão sempre nessa conta aquela mas já contei já ouviste esta história não sei quantas vezes mas conta pronto e é estás ali 10 minutos a entreter as pessoas mas a cena do contar tipo mesmo que não tenha saído de carteira a cena do não é que leva mal obviamente pelo contrário o pessoal até está interessado em que tu contes uma história mas a cena do sei lá por exemplo fui no outro dia fui para uma apresentação qualquer e estava lá alguma malta que já tinha viajado também olha conta aquela história do Gabão lá daquela moca na tribo ah não percebi nada conta aquela história desculpa de certeza que é uma história ótima mas eu gostava só de perceber o título conta lá aquela história da alta moca no Gabão com a tribo ok e e assim opa olha não me leves a mal não é tipo como esteja dizes que não às pessoas sim opa e ti olha tu negas o teu público mas tipo saio um bocado com alguma vergonha porque é tipo não é uma razão mal não é que eu esteja tipo a armar-me mas não é para ti talvez mais tarde não sei sério sim porque às vezes tenho que sair pá tenho que sair olha quanto àquela e depois assim volto a dizer talvez como atriz tu saibas isto melhor que muita gente mas se é para contar queres contar bem sim claro não claro há uma série de variáveis não é? tu tens que ter em conta que é tenho 20 minutos tipo para isto estas pessoas estão para isso ou se calhar estão naquela de ir lá fora a ver um copo e ninguém quer ficar aqui a ouvir há silêncio suficiente é horrível não é? que narcisistas que nós somos peru olha o peru o peru o peru tem hoje tem ai desculpa Marco agora dei aqui um grande estaladão para o microfone o peru é onde eu tenho assim as histórias também mais fixe porque eu queria muito ir à Amazónia mas não queria fazer a Amazónia no Brasil a Amazónia floresta amazónica é tão grande que aquilo apanha uma série de países então eu entrei na Amazónia há fotografias aí da Amazónia eu queria visitar a Amazónia mas não tipo em guia e tal então fui ter com um indígena na aldeia onde eu estava e disse-lhe leva-me lá à Amazónia contigo olha leva-me lá e ele disse que sim ok os turistas não costumam fazer isto mas podemos ir ficamos 3 dias e fazemos uma espécie de tipo bear grills em survival mode e fomos caçamos pescamos olha tentámos caçar armadilhos que é tipo é um roedor assim uma coisa tem uma capa pronto eu não sei aquele animal parece tipo imagina se tu tivesses presente eu não acredito em Deus mas vou usar a palavra Deus se tivesses presente quando Deus estava a desenhar um animal ele desenhava aquele e tu dizias assim não esse não parece muito artificial parece muito estranho é muito cartunesco não é? é muito desenho animado sim também não sei se isso tem tradução mas pescámos fizemos canas de pesca e pescámos tipo as jaquenzinhos esse vídeo é um dos vídeos que eu tenho no meu canal do Youtube no Chin Chin e esse vídeo está bom também sei lá tenho três mas isso está está muito bom porque porque a Amazónia fala por si tipo as histórias da Amazónia falam por si esse é um vídeo que eu acho que vale a pena ver se gostarem de histórias acho que sim não é? acho que sim só montavam a ver isto isto é Colômbia também é Palomino ainda ainda ouvi a parte da cena do ainda é lá em cima Santa Marta viagens de 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 cavalo que por acaso não sou muito fã de fazer assim viagens a cavalo Medellín isso é Colômbia também Medellín olha essa foi outra aventura também que eu me meti desse lado sim essas paisagens desse lago aquilo eram eu não sei eram 600 e tal de graus mas também assim em altitude e também tenho isso documentado no meu Instagram também foi assim outra subida que eu achei para quê? para quê que eu meto nisto? isso eu podia ter ido a ascensor porquê? mas pois vale a pena porque sinto que todos os obstáculos são muito difíceis depois a recompensa é sempre tão melhor sabe? sempre tão bem quando chegas lá acima porque neste caso podias ter ido de elevador tal como no outro histórico que eu contei em Bogotá mas sinto que as pessoas saem do elevador veem a vista tiram umas fotografias e olham para a vista através do ecrã e vão-se embora e tu olhas para a cara das pessoas que fizeram aquela subida a pé e está toda a gente muito transpirada mas muito em ênstese e então se calhar também porque o pessoal quer convencer-se a si próprio que valeu a pena tipo não estão preparados para lidar com todo aquele esforço quando podiam ter ido de elevador é pá mas quando tu passas 5 minutos dentro de um elevador ou quando passas 40 ou uma hora a subir tu tens de estar constantemente a relembrar-te qual é que é o teu objetivo porque é que estás naquele esforço e quando chegas lá acima mesmo que a vista não seja assim tão boa é só aquela sensação de tipo eu consegui chegar cá acima e a cena pá eu há um bocado ou a semana passada não me lembro em termos de episódios quando estava a falar sobre eu e a Graciela termos subido daquele vulcão na Guatemala percebo isso porque realmente se não tivesse foi muito difícil para os dois e se calhar se não tivesse sido tão difícil ia ser mais uma cena qualquer ia ser como tu ligares um um ecrã muito realista e tê-lo visto percebes tipo um ecrã ou ter posto uns óculos de realidade virtual e tê-lo visto portanto sim ok eu estava mais a picar por exemplo quando eu estava no Quénia não foi nesta viagem claro estava a viver no Quénia numa missão de voluntariado em que fiquei dois meses depois voltei outra vez e fiquei mais dois meses e partilhava a casa com um egípcio nós na altura estávamos a viver numa favela que é uma das maiores favelas da África Oriental em Nairobi que é a Kibera e este rapaz ele tinha 19 anos tinha sido a primeira vez que ele tinha saído do país nunca tinha sequer passado uma noite fora de casa longe dos pais ele era muito muito obeso portanto tudo lhe custava e ele era muito mimado ele tinha ido para lá fazer voluntariado naquela favela porque lhe dava créditos para entrar na faculdade literalmente isto e então eu lembro-me que eu estava sempre a insistir com ele nos tempos livres para fazermos coisas eu e a outra rapariga portuguesa que também estava comigo que eu conheci lá na favela que também chegou depois de mim e insistimos com ele bora fazer isto olha amanhã temos o dia livre vamos até a cidade a visitar não sei o que não sei o que mais e a resposta dele é hilariante é mesmo mentalidade de quem não gosta de viajar e quem não quer e quem está ali com o objetivo que é ter créditos para a faculdade tanto que ele acabou por ir embora mais cedo não se aguentou lá e ele dizia não mas porquê que vocês vão se podem perfeitamente ver a vista no Google Earth tipo num street map e não sei o que assim e pronto mas tenho um sentimento ambivalente com isso porque por um lado eu admiro esse tipo de honestidade porque pá eu gosto muito de viajar tu claramente também gostas muito de viajar mas não acha-se tipo também está um bocado em vogue tipo é cool e sim eu percebo por exemplo os meus pais são de uma geração em que não é como a nossa nós já nascemos numa geração low cost em que é fácil viajar e isso já nasce-se a pensar que se calhar vais fazer o secundário naquele país e depois podes fazer as mas é tudo muito fácil e os meus pais não os meus pais são pessoas que ai custa-lhes viajar para quê se eu estou aqui tão bem tenho aqui coisa eles viajam e temos feito viagens juntos assim em família que tem sido fixe agora já aos 30 anos viajar com os meus pais tem sido bom porque dou-lhes outra perspectiva diferente mas tem que ser sempre uma viagem programada e com calma e a pensar em tudo porque é sempre aquela coisa é pá isto também temos lá montes também temos lá e comida pá estava melhor que um bacalhau da tua mãe ou também para aqui isto venho para aqui fazer isto estava tão bem em casa eu percebo e depois não julgo são gerações diferentes e mesmo pessoas da minha geração que eu conheço muitas que não gostam de viajar aqui um colaborador do meu colega não sei se chama-se Chico que eu só tive com ele uma vez vamos dizer que é Horácio Horácio o Horácio não porque não fazia nada mal portanto e pá eles na altura estavam a trabalhar no documentário não sei se era da Índia ou se da Guatemala aqui em que o Marco e o Jonas foram e o cara disse não pá eu não curto muito viajar e eu achei frescante tive a pessoa a dizer ah porque a pessoa não ceder não ceder essa cena do não tem que gostar porque toda a gente gosta sim sim também me lembro um tio meu aqui pá há oito anos um primo meu casou-se no Algarve e o meu tio vive em Valdecâmara e ele ele tipo e a esposa do pronto a noiva do meu primo era de Algarvia e o meu tio mas é no Algarve eu estava lá quando ele se apresceu o casamento era no Algarve e ele oh puta que pariu foda-se eu achei que ele tem a gente um menino tipo Algarve é já ali mas tipo não estava muito agradável com a cena e quando tu viajas quando tu viajas é que percebes quando viajas para países muito grandes é que percebes tipo a noção de distância que nós temos das coisas não é que a nós custa por exemplo eu tipo ver um espetáculo a Cascais aí eu tipo fazer 40 minutos na autoestrada não sei se me apetece e quando estás lá fora esta vez é daqui a quanto tempo ah são 5 horas de viagem até chegar ok lá fora estás disposto a muito mais coisas não é até porque falas com as pessoas as pessoas diziam ah vive pertíssimo da praia eu encontrei pessoas assim vive pertíssimo da praia no Brasil tipo são só 7 horas como assim eu tenho a praia há 7 minutos e às vezes não vou porque é longe mas muda muito a tua noção essa foi eu contei na semana passada a história do vulcão que subi o vulcão com a autopaxi no Equador e isso foi a descida essa foi a minha cara isso já tínhamos chegado não chegámos ao pico porque estava completamente coberto de neve para chegar ao pico era preciso equipamento de escalada e nós não tínhamos então ficámos tipo na base do pico quase 5 mil metros talvez um pouco mais não sei bem e essa é a minha cara a tal superação felicidade és tu estou brincando e depois a descida fiz de bicicleta mas que eles têm lá alugam bicicletas lá em cima sim eu tinha decidido antes que queria alugar uma bicicleta para fazer a descida e então fui com o grupo bicicleta em cima da carrinha e éramos um grupo aí de 8 pessoas e quem decidiu fazer de bicicleta eram 4 rapazes e eu e depois na altura quando começámos a descir houve um que desistiu houve outro que caiu e eu olhei forte na minha bicicleta certo talvez correndo o risco de colocar uma fiquei mesmo impressionado com isto talvez correndo o risco de colocar uma pergunta que já perguntaram muitas vezes Pedro vamos esquecer isso podes perguntar o que quiseres mas tu eu fico marcado até agora estás a ir bem até agora estás a ir muito bem até se calhar melhor não perguntar o que eu vou perguntar não, não, não estou brincando eu nasci na minha última viagem na minha última grande viagem na América Central eu dei por mim assolado por um sentimento que não me habita muitas vezes tipo o que é isto aqui é estranho e era tipo só e é um sentimento que é melhor que nenhum pá eu acho que estou nesta vida entre várias coisas uma delas é para sentir pá talvez repudie um ou outro sentimento tipo culpa por culpa quer dizer que fizesse merda e eu senti-me assim como é-me carcó-me por dentro e ódio também acho que não dá jeito nenhum mas tipo a solidão por exemplo acaba por ser tão bem-vindo ainda que não tão frequentemente acaba por ser tão bem-vindo como qualquer outro e dei por mim a sentir isso sporadicamente e pá e apesia-me estar lá queria estar lá queria continuar mas ao mesmo tempo parece que carregava uma mochila um bocadinho mais pesada do que aquela que eu tinha planeado carregar pelo menos durante um momento ou outro isso ocorreu-te sim sabes que eu antes de começar a viajar sozinha eu não sabia isto até depois descobrir o contrário mas eu não gostava muito de estar sozinha eu dizia que sim gostava de estar sozinha mas depois fazendo uma análise em retrospectiva eu estava sempre a tentar rodear-me de pessoas e a fazer coisas e atividades e a todo lado porque acho que era isso eu não sabia muito bem estar sozinha e quando começas a viajar sozinho é melhor que te aguentes sozinho porque vais estar sozinho só contigo durante muito tempo e comecei a apreciar mesmo a minha companhia tanto que quando viajas sozinha é difícil às vezes estar sozinho porque como estás sozinho estás mais predisposto a fazer amizades que as pessoas te abordem ou fazer planos com alguém e eu às vezes senti dificuldade em estar sozinha tipo meu eu quero mesmo estar sozinha neste momento mas senti houve alguns momentos que eu senti isso mas esse sentimento foi diminuindo à medida que eu fui aprendendo a lidar com isso e a apreciar mesmo a minha companhia há uma altura que eu estou no Brasil olha esta história é nova nunca a contei estava no Brasil pá e uma das coisas mais difíceis para mim eu tenho uma alergia muito muito severa ao ar-condicionado que é uma coisa péssima de viajar no verão e viajar para sítios muito quentes eu fico sem voz com ar-condicionado já fiz imensos testes exames ninguém consegue perceber o que é que se passa basicamente as minhas cordas vocais com a diferença não é a diferença de temperatura mas é a umidade a diferença de umidade elas secam tanto que incham para se protegerem e como incham deixam de poder vibrar e eu perco a voz portanto eu não passo a fase de roquidão eu perco a voz em espaços de minutos a fase de sexo e no ateis não, não tenho quem me dera não, não eu trabalho muito com a voz é o meu ganha-pão portanto é uma coisa que é assim um sentimento muito muito aterrorizante ficar sem voz para mim e acontece tem acontecido menos agora porque eu tenho cuidado mais mas acontece-me duas vezes por ano e o resultado é ou eu fico caladinha durante quatro dias ou quando tenho mesmo que trabalhar e ter voz por exemplo se estiver a fazer um espetáculo teatro não posso dizer ao público desculpa mas é que eu hoje estou sem voz portanto agarram os seus bilhetes e vão para casa não, o resultado é tipo vou ao hospital e cortisono a penicilina e a voz volta mas isso é muito agressivo então eu quando viajo tenho imensos cuidados principalmente em viagens grandes de avião e de autocarro em que o ar-condicionado está sempre no máximo então eu pareço um talibã a viajar toda enrolada e não é que eu tenha frio às vezes até que tenho calor e o ar-condicionado sabe-me bem mas é para evitar respirar aquele ar o que dá imenso jeito quando viajo de avião porque viajo com uma máscara comecei a perceber que as pessoas viajo com máscara? sim, viajo com máscara para não respirar tanto para conseguir diminuir um bocadinho o ar que eu respiro a diferença de umidade e as pessoas que se sentam ao meu lado no avião assim que ficam um bocado naquela acham que eu tenho uma doença contagiente então vão-se embora e eu acabo por ficar com os lugares todos para mim o que é ótimo vou começar a fazer isso aqui no 58 da Carris não sei se o pessoal ia mais do que pensar que tinhas uma doença contagiosa ia achar que eras uma pessoa um bocado esquisita sim, tudo bem I can't deal with that no problem mas por exemplo no Brasil eu fiquei sem voz quando estava a viajar sozinha pá, e ficar sem voz a viajar sozinha é mau, não é? porque não consegues pedir ajuda não te consegues desenrascar queres uma informação estás tipo por tua conta mas num nível muito extremo e então era muito engraçado porque as pessoas achavam que eu era muda e então tinham pena de mim então eu entrava sei lá num sítio num restaurante numa loja num museu qualquer coisa e isso oi, boa tarde tudo bem e tal e eu assim ah, você não fala é? e as pessoas começavam a falar assim também e diziam eu não falo eu uso ah, ela ouve ela não fala mas ela ouve ah e então era super engraçado ver as pessoas com muita pena minha e a tentar comunicar com gestos e a falar alto são 50 reais eu não sei se ela entendeu ou não 50 reais assim, era super divertido e eu nunca desmanchava esta eu nunca dizia que estava afônica eu dizia só isto tipo, esperava para ver a reação das pessoas então há uma altura isto tudo no contexto de querer viajar sozinha ou querer estar sozinha eu estava na praia eu viajava com com uns toros de aguarelas porque depois quando estás a viajar eu sinto que sou sempre muito mais criativa escrevo, pinto whatever e então estava a pintar o pôr do sol estava lá sozinha e tal começa a ficar um bocado de chalupa quando se viaja sozinha também acontece isso e e estava o pôr do sol aquilo estava quase a anoitecer e veio um rapaz meio bêbado até comigo um homem já de 40 e tal anos veio até comigo começa a falar comigo e eu faço-lhe este número não sei não fala e tal e o gajo pum, balapa-se ao meu lado e começa a papapá ai que pena uma rapariga tão uma menina tão bonitinha e não fala bom comecei a perceber isto pode ser perigoso não é? porque não falo não grito e então pensei deixa-me lá mudar um bocadinho a minha hostilidade e tentar ser simpática comecei a tentar comunicar com ele e olha o que é que estás a desenhar-lho ele muito chato dizia ah você precisa de um lugar para dormir pode ficar na minha casa e tal e eu tive que escrever no outro dia eu guardo os cadernos todos de viagens no outro dia encontrei esse caderno mas não podes desmontar não podes desmontar não, não, não isso não às vezes dá muita vontade mas não posso e encontrei o caderno e nessa zona do Brasil eu tenho frases assim como quero um chá com limão quanto custa um quarto não posso falar mas ouço coisas assim e tinha esta frase também para este gajo lembrei-me desta história que era Michael como é que era? Michael não quer ser indelicada mas eu prefiro mesmo estar sozinha não leva mal e eu mostrei-lhe a frase e ele não, tá, não beleza, tudo bem se podes ficar aqui e tal pronto assim e o passado dois dias depois voltei a encontrá-lo e ele veio falar comigo e eu já falava mas agora não posso falar não é? aquilo oh, tudo bem lembra de mim a gente encontrou na praia e eu já estava com com o pessoal que tinha conhecido e ele disse o que aconteceu? eu tive que lhes contar a história pronto e foi uma risada e também aconteceu com o dono do hostel onde eu ficava eu pedi um quarto quando cheguei para pedir um quarto eu não falava e quando me fui embora a passar três dias já tinha alguma voz então no final para pagar lá falei um bocadinho e disse obrigada moça você voltou a falar milagre se lembra uma vez quando eu era puto tinha um amigo meu que também é filho de amigos dos meus pais ele naquela altura estava a usar boletas e eu tinha para aí 11 anos e eu também estava a usar as boletas e depois estava a experimentar e depois eu estava a sofiscadas e houve tipo um casal mais velho que me ajudou e tipo e eu aceitei claro e depois ali já não posso desmontar tem que ir até o fim e depois tipo é um dilema moral mas eu vou ficar aqui de uma bocadinha o resto do dia e lá e acabei por desmontar e eles opá eu não sei se eu estou não estou a criar uma memória ou não mas a memória antiga de o rosto da desilusão de pá tu fizeste-me crer que eras um um aleijadinho e afinal vai saber e estás bem a dúvida é manter já passamos essa é Cuba sim essa é Cuba já falámos de Cuba vamos ver o que é que nós ainda não falámos e o próximo destino o que o Pedro on the road vai escolher é é pá isso é isso é Equador acho eu é capaz de ser sim acho que sim Equador Equador para mim foi o país das atividades radicais num só dia eu fiz rafting fiz tubing fiz escalada fiz uma série de coisas nesse parque radical com esse grupo que malta que nós juntámos no hostel que daste esta cena toda hippie de andar a caminhar uma corda ah não isso não me aguento tem 50 50 50 50 que segundos meio segundo para a fotografia 50 segundos não isso era uma cena que havia no hostel e que eu estava só a fazer para marmar a esperta não me aguento nisso não tenho muito equilíbrio mas o rafting nesse dia eu achava que ia morrer o rafting é tão perigoso como se vê tipo National Geographic ainda por cima o tipo que nos ia a guiar ele era ele era militar e então ele tratava-nos como se nós fôssemos soldados e dizia tipo vocês lutem pela vossa vida remem como se a vossa vida dependesse disso e estávamos já há meia hora tivemos umas aulas não é a descer os rápidos assim uma coisa super perigosa no Rio Amazonas e nisto passado meia hora temos começado o gajo dizia assim ei tu pequenita vai para a frente do barco larga o remo e então eu não sei se há aí uma fotografia ou não em que eu estou à frente do barco eu basicamente sentei-me na frente do barco sim e agarrava-me às cordas e voava há aí uma fotografia em que ele está a voar está literalmente a voar por causa da velocidade e dos bams ele no barco ou ele alguém está ali alguém no ar sim e foi assim assustador pá uma injeção de adrenalina e isso foi a primeira atividade da manhã e então foi tipo o dia todo foram para aí quatro ou cinco coisas há aí umas quantas que eu queria mesmo mesmo morrer eu não sou nada cagunfas nessas coisas experimentar cenas novas tipo parapentes saltar de de aviões já fiz muita coisa que muita gente não faz mas aí nesse dia eu tive temi pela minha vida porque me aconteceu uma cena é outra história inédita que como é que se chama aquela quando te fazes aquelas travessias naquelas pontes aéreas tem um nome agora não me lembro e era uma travessia que tinha entre as árvores sim neste caso não era entre as árvores era entre uma rocha e outra e num cano 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 era um rio e tinha entre duas rochas eram para aí 100 metros e estávamos a 90 metros do rio ok e então ele explicou-nos nós tínhamos tipo um arnês de segurança pões um arnês andas tiras um arnês pões outro arnês para nunca estares sem arnês nunca estares sem corda de segurança não é e eu comecei a andar o barulho era muito alto por causa do rio embaixo e eu não conseguia ouvir eu só via que me estavam a gritar tipo um guia de um lado e o guia do outro gritavam e esbracejavam e eu também tenho esse vídeo no youtube eu a entrar completamente em pânico porque não estava a perceber o que é que estava a acontecer e nisto vem o guia tipo a saltar a correr na pontezinha até comigo eu não estava com um arnês eu tinha tirado a corda de segurança sem querer sim portanto eu tive uns bons segundos a 90 metros de altura sem segurança e o gajo vem a correr e é nessa altura que eu estou a gritar aparece um vídeo que está no meu canal do youtube eu estava a gritar furioso de medo eu acho que nunca tive tanto medo na vida porque ele veio a correr e ao mesmo tempo estava-me a dizer não estás presa não estás presa não estás presa e eu percebi-me e era tipo eu não quero largar as mãos para pôr o arnês porque posso cair ainda por cima o gajo vinha a correr na minha direção portanto a ponta estava a fazer assim e nisto aquilo era um circuito eu estava ao meio do circuito depois disso eu tinha mais 90 metros de escalada em parede natural mais não sei o que não sei o que mais foi muito difícil esse dia foi muito difícil lembro-me que essa noite dormi tão bem muito bem minha querida muito obrigado foi sem dúvida um conceito não do mais clássico e a roleta russa das histórias gostei muito obrigado em casa se quiserem seguir eventuais novas aventuras da Diana tem o seu canal do Youtube que é tchim tchim é Diana Nicolau Youtube Instagram blog eu sou um bocado preguiçosa nas redes sociais mas vou sempre lá a ponto de qualquer coisinha mas estás a fazer um sim estou a editar um vídeo dos caminhos de Santiago com Portela que fiz em Abril está no processo está no processo há de vir em breve ok quanto a nós podem seguir as minhas próprias aventuras em Pedro Under Road no Instagram podem comprar os meus livros maravilhosos por por apenas 5 euros apenas 5 euros é verdade não podem comprar os meus livros em thekelly.com ou em vagolivro.pt Vago porque o meu livro vai se chamar Vago sabes porquê porque o meu deles estava na Nicarágua e depois já eu queria dar um nome um bocado diferente e um gajo disse ele tinha um bar que era a Chossa del Vago eu o que é que quer dizer Chossa del Vago é a tua cabana porque Chossa queria dizer cabana e Vago queria dizer na Nicarágua o Vagabundo e eu percebi que estava no sítio certo e então decidiu e os teus livros são só de fotografias ou histórias também? não os meus livros são muitas histórias diárias depois tenho uma outra foto que acompanha mas pá a fotografia se eu me puder arriscar a dizer que tenho alguma arte o júri ainda está a deliberar isso mas se eu me puder arriscar nisso será a escrita e nunca a fotografia ok apesar de acho que passo em sítios tão fixos posso tirar uma foto de olhos fechados e vai sair algo fixe portanto não ainda bem que fizeste essa pergunta não os meus livros não são de fotografia são sobre essas histórias que nos vão acontecendo pá sempre gostei muito de escrever e lembro-me quando era puto ter que fazer uma composição uma cena qualquer para mim nunca era uma tarefa ou melhor era uma tarefa mas nunca era um um peso e tu escreves quando estás em viagem ou depois quando voltas? eu escrevo sempre quando sou em viagem tipo idealmente escrevo a cada três dias mas na verdade escrevo a pai a cada cinco a cada semana e escrevo tudo tipo quando chego mas vale ter a mais do que ter a menos eu quando chego lembro que o meu livro da Ásia acabou por ter cerca de 300 páginas de texto e tinha para aí 700 mas pá depois mais vale ter-se a mais e depois cortar percebes? e deixar ficar tipo um por uma hora ou outro fixe do que ter a menos e depois ter que mas é preciso ser super disciplinado eu sou muito preguiçosa por isso ainda bem que eu de vez em quando me convidam-me para contar histórias que é para eu ir reavivando a minha memória porque senão as coisas perdem-se não é? se eu não escrever que não escrevo muitas delas tipo há coisas que eu não há sítios que eu não tenho fotografias há coisas que me aconteceram que eu sei que daqui a uns anos vou duvidar se aconteceu mesmo ou não mas sabes que para mim pessoalmente não é tento esquecer-me da história em si porque acho que isso é mais difícil mas de pequenos pormenores de uma determinada conversa sim, sim, sim percebes? porque pá apesar eu também digo um bocado que meus livros são um bocado uma desculpa para eu dizer aquilo que me apetece sobre as coisas eu posso dizer o que é que eu acho sobre o casamento homossexual ou a ação de gays ou seja o que for se eu tiver essa conversa e se eu achar que tenho algo a dizer sobre um determinado tema nesse caso, por favor também partilho lá e às vezes tens conversas que depois até pós não terminar muito bem ou pequenos pormenores da maneira como aquela pessoa estava vestida pá também não vais estar a dar um banho de pormenores ao leitor mas para a pessoa conseguir visualizar mais aquilo como ela estava a acontecer mas este episódio não é sobre mim portanto vamos nos despedir agora e obrigado mais uma vez de nada obrigado eu pelo convite e até para a semana para a semana estou cá outra vez não, não estou não, não estou que eu acho que eu acho que é um banho de pormenores não, não estou porque eu acho que eu acho que é um banho de pormenores